Fala galera, o ano 2016 já chegando ao fim, essa é o ano de 2016 E esse ano não foi fácil em vários aspectos Especialmente para as produtoras cinematográficas Tinha tudo, tudo para dar certo Muito filmaço que a gente estava esperando pra caramba Mas, deu merda, deu merda Deu merda mesmo Então resolvemos aí nas nossas redes sociais pedir para a galera comentar Quais foram os 5 piores filmes de 2016 na opinião de vocês Exatamente, vocês colaboraram com a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter E a gente está aqui trazendo uma lista que partiram para o coração de vocês Onde todo modo é que vocês gostaram de provar Então, roda a vinheta aí, tá? Gente, em quinto lugar O quinto lugar na verdade é um empate Exatamente, são três quinto lugar São três filmes no quinto lugar E a gente colocou aqui para vocês decidirem qual filme deve realmente ocupar essa posição Coloca aqui nos comentários E quais os dois que devem sair dessa lista Então, os filmes que estão empatados nesse quinto lugar da nossa lista É X-Men Apocalipse, Batman v Superman e em Capitão América Guerra Civil Eu só queria dizer a vocês que Batman v Superman não precisa estar nessa lista Eu acho que em Capitão América não precisa estar nessa lista Mas nós dois concordamos que X-Men deveria estar nessa lista Sabe por quê? Sabe quem é que está nele? Jennifer Lopez Poderia ser a Jennifer Lopez Desculpa, gente, por essa piada Por favor, desculpa A gente é um blog sem Batman v Superman não deveria por quê? Principalmente por... é um filmácio Eu acho que a questão de ser sombrio e blá 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 Véi, você já leu um HQ da DC? Eles são sombrios, velho Eles sempre foram sombrios Você está querendo ver unicórnios rosas Mas não é assim o filme da DC O grande problema de Batman v Superman foi a finalização Essa é a grande questão Eles vacilaram naquele cacete que tinha acabado só porque falou-se o nome de Martha Save Martha E construíram mal também o vilão final do filme Mas, exceto por esses ajustes, eu achei um filmaço Eu não sei por que Capitão América está nesse embate também, nessa lista Porque eu amei o filme, eu gostei pra caramba O filme também foi um dos melhores do ano Só que aí a galera critica muito o que a gente estava na verdade das críticas Era mais em relação à questão da fórmula Marvel Que é uma coisa que muita gente gosta Que é o que muita gente vai do cinema pra ver o filme da Marvel Por causa das piadas, por causa daquelas coisas sacadas que a Marvel faz Também por causa dessa questão do vilão Que também foi mal trabalhado Ficou mais um embate ali com o time da América lá e o time do Homem de Ferro O filme foi votado só pra isso A campanha de marketing era essa Era você encontrar um filme e esquecendo do vilão E esquecendo qual era o problema do filme realmente E acabou dando esse problema e aparecendo Vale salientar que talvez duas questões de culpa da direção Talvez E roteiro Mas fica aí a deixa pros diretores e roteiristas Eles teriam um pouquinho mais de cuidado A gente não quer ver só efeito especial A gente quer uma boa história Quer personagens bem construídos Mas X-Men não X-Men tem um problema Qual é o problema? Tem problema na lente Ele tem problema na direção E ele tem mais uma coisa Tem Jennifer Lawrence Que poderia ser A Jennifer Lawrence De novo Eu já disse Volta Eu esqueci Trocadilho É uma Volta O filme tem problema de roteiro também O filme tem problema de elenco Exatamente Tem as atuações muito meia boca E é outro filme cujo O vilão é até bem construído Mas a finalização é muito ruim Sim, Apocalipse é o deus dos mutantes É o mutante mundial Primeiro mutante e tal E eu me lembro como foi que o filme acabou Ou como foi que vencer a Apocalipse Porque simplesmente acaba E você fica aí Cadê Apocalipse? O que é que deu? Cadê o papai? Cadê? Cadê o papai? Ele tem um portão, papai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Essa não rola não, tá? Nem Nem Essa não rola, velho Então é isso Vota aqui nos comentários Desses três Qual merece ocupar o quinto lugar Nessa lista de piores filme do filme Coloca aí, tá? E em quarto lugar Convergência A franquia tava indo bem, né? Divergente é um filme bom Convergente é bom A gente é bom Entrou o meme daquele leão lá de novo Vai pro meme do leão O que falou? Tinha toda a questão lá do apocalipse digital Tudo que tava na moda Pra jogos vorazes Na verdade, eles tinham a faca e o queijo na mão A época que o filme foi feito A fórmula era boa Eles tinham uma boa franquia em que se basear Mas Tentava utilizar aquela fórmula Que deu certo em Harry Potter De dividir o final em dois filmes E o filme é uma encheção de linguiça Deixaram o final todo pra o segundo filme Que é na verdade o quarto filme E que acabou sendo a boa Cancelado Ou seja Parabéns Você que pagou o seu ingresso pra ver a parte 1 Porque você não vai ver a parte 2 Né? Porque assim Um CGI é péssimo Velho Tem uma cena lá Poga gente Que os caras tão com uma bolha na cabeça Que parece que tá naquele Naquela Toma aqui da turma do Didi E pô Mutantes da Record A gente via algumas coisas melhores Do que vir Convergente Ponto pra Record Ponto pra Record Porque contato a galera Deu outro 10 lá pra 10 mandamentos Sabe? Não é difícil Não é difícil Convergente Faltou esforço Faltou esforço e Convergente Aquela coisa foi tão séria Que o filme Ascendente Não vai ser nem lançado no cinema Ele vai ser um telefilme E se Somente se der certo Talvez vire um acerto O filme foi abortado Ainda não sabe qual é a emissora Que vai passar esse telefilme Quem é que vai fazer? Pra onde é que vai? Se vai pra onde vem Nem vai existir A galera só inventou isso Pra dar uma satisfação A série não vai ter os mesmos personagens Resumindo Quarto lugar Quarto lugar Convergente Merece muito estar nessa lista Ficou um fracasso Só não tá num lugar pior Porque tem filmes piores Exatamente E em terceiro lugar A quinta onda O filme é muito ruim Assim A quinta onda foi quase que Uma unanimidade É muito ruim E a quinta onda é E o que eles conseguiram falar Foi difícil Porque tinha Chloe Grace McBorates Eu acho que é assim que se pronuncia Famosa porque Cass Que é uma excelente atriz Ela é uma boa atriz Aquela menina Mas é muito ruim o filme Inclusive no personagem dela É tudo muito ruim O engano é ruim O link é ruim A história é ruim A direção é ruim A direção é ruim É muito ruim o filme Inclusive tem a mesma pegada Do apocalipse histórico Que ele já citou aqui No Pouco é gente E de tudo mais Só que de uma forma diferente A quinta onda se refere A invasão alienígena Que acontece em cinco passos Cinco passos Que ele se chama de onda Então a quinta onda Então é o quinto passo Dessa invasão alienígena Exatamente Só que no meio desses passos A personagem principal Perde o irmão dela O irmão caçula dela E se perde dele E vai atrás dele O filme é a busca dela Pelo irmão Só que aí ela encontra Dois caras sarados Se apaixona E vira malhação É uma mistura de malhação Com o perpúsculo Que fizeram aquele Triângulo amoroso E que lascou tudo O filme E ainda A gente vai ter que Aguentar que vai ter Mais dois filmes Na continuação A franquia continua Tem livro ainda Da puta onda Inclusive dizem Que o livro é bom Já ouvi falar Que o livro era bom Mas o filme Foi uma lógica Um fracasso De crítica também A crítica É péssimo A galera não gostou Enfim Resumindo Que nos próximos dois Eles consertem aí Um passeio Grande milagre Um grande milagre Quem sabe se eles chamarem A recol Né Pra fazer Os dez mandamentos aí Foi um milagre Foi um milagre E em segundo lugar A bruxa de Black Eu amo Meu Deus Meu Deus Eu fumo É muito Muito Não é sério É muito Não tem como A gente está nessa pegada Desse ano Que tem muitos anúncios Para o próximo ano Para os próximos anos Que é um do reboot Do remake A galera que está fazendo Ou seja Estão tentando ganhar dinheiro Com coisa que sabe Que vai fazer sucesso Porque fez sucesso E assim Pegaram o filme De 99 E tal A bruxa de Black Antigão e tal E trouxeram Como se fosse uma continuação Esqueceram que Houve a bruxa de Black 2 Ou ignoraram 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 o filme Praticamente Não se cita o filme O filme Que também não vale a pena É O filme A bruxa de Black Esse ano É a continuação Pelo fato Que conta a história Do irmão Da menina Que desapareceu No primeiro filme Que vai procurar A irmã dele Na floresta Com um drone Pronto Você já sabe o filme Não precisa mais assistir Igual o Pro Igual o Pro Assim Eles Todo o arcabouço Tecnológico Que hoje nós temos Que eles não tem Em 99 Eles incluíam Só que Esqueceram que De lá De 99 Quando essa fórmula Tinha dado certo De lá pra cá A gente teve A temporada Normal É Teve uma turma De filme Que estreou Nesse estilo Do Fábio Muito bom E muito bom Aproveitando Novas formas De fauna Foi Mas Infelizmente A Bruxa de Beckford É um fracasso Só não ocupou O primeiro lugar Dessa lista Por causa Da expectativa Do filme Que ocupou Em primeiro lugar Mas com certeza Eu diria Que ele é o pior Na minha opinião É o pior filme Em 2016 Pra você ter uma ideia Só porque o filme É ruim A classificação indicativa Dele é 12 anos Um filme de terror Com classificação indicativa De 12 anos Pode passar na sessão da tarde Exatamente Você pode levar o seu filho Fica no aniversário Você quer fazer o que? Vamos assistir a Bruxa de Black? Bora Tá bom Ninguém vai ser mediado Na verdade Em 2016 Foi um ano horrível Para o terror Nos filmes Muito ruim Você tem a invocação Do mal Que foi legal É Tudo bem Temos aí A gente podia fazer Um top 5 Dos filmes de terror Em 2016 A gente poderia fazer Um top 15 Dos filmes de terror Um ruim Em 2016 Horrível Mas é isso aí Segundo lugar A Bruxa de Black Não assiste Não percam seu tempo E em primeiro lugar Rufos de tambores Aí tá Não precisa ser profeta Para descobrir isso Vai fazer A dança da janta Não precisa ser profeta Para descobrir o primeiro lugar Foi esquadrão suicida Exatamente Esquadrão suicida Gente Foi aquilo É como a gente estava conversando Talvez ele não merecesse O primeiro lugar Foi a galera que votou E tal Mas a leitura Que eu faço disso é Foi uma questão de frustração Muito mais Do que a qualidade do filme O filme não é bom Isso aí é discutível Não é um filme bom Só que a equipe de marketing Dei A estratégia de marketing Foi tudo tão perfeito Que as expectativas Estavam muito altas Inclusive sobre o Coringa Que vale um vídeo a parte Para falar sobre isso Mas acaba que Não conseguiu suprir Nem um décimo Nas expectativas Então a sensação De frustração Do público É o que provavelmente Fez com que ele fosse considerado O pior filme Então o Esquadrão Suicida Teve um ótimo marketing De ter essa questão Que tinha muita gente Conhecidíssima Mas nem o grande elenco Que estava Que foi escalado Conseguiu salvar o filme E tudo isso aí Exatamente A sensação que dá É que inclusive Não houve nem conversa Do pessoal Da estratégia de comunicação Com o pessoal Que estava fazendo A edição do filme E a direção Porque voltaram tudo Nas postes do Coringa Quando na verdade O papel do Coringa No filme É Outro problema aí Que aconteceu Porque o próprio Jair de Leto Falou que teve Milhões de cenas Gravadas dele Que poderia dar Outra conotação Ao papel dele No filme Acabou que não foi ao ar Essas cenas Entrevendo trilhas Milhões de trilhas Que publicaram Que se juntasse Da um filme É Exatamente E acaba que o personagem Dele saiu quase Como se fosse um Playboyzinho Mente da gangsta Ou uma coisa assim Aí um outro fato Que a gente pode destacar É de que A Alequina Foi explorada Tanto nos trailers Quanto até no próprio filme Me empate Como apenas um pedaço De carne Um objeto sexual Um sex symbol Mas na verdade A atuação dela Foi a melhor Que tem Dos vilões Que eu desenvolvi Ela foi a única Que assumiu a maldade Que a personagem A personagem tinha Ela foi a única Que realmente Manifestava frieza Teve boas cenas De luta Foi a Pra mim De todos os vilões Foi Que foi colocado Lá Pra morrer É Só pra provar Que funcionava Que funcionava Que explodiu Vem cá Tô aqui Eu vou colocar Todo o filme Tu vai morrer Mas vai provar Pra eles Que funciona Viola Davis A gente precisa Dizer Viola é Viola 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 Então a gente dispensa comentários E a gente salvou Teve uma boa atuação O problema Eu diria que foi O personagem Foi mal construído Mas ele teve Uma boa atuação Também Relativo a isso E Já foi anunciado Suicida 2 A chance A chance A chance A gente se reanimir E consertar Todos esses erros Não conseguiu A história É fantástica Você tem Todos os vilões A DC Inclusive A história Dos vilões É muito boa Então Você tem Os melhores Vilões A DC Todos reunidos Pra salvar o mundo Contra a vontade Contra a vontade Mas estão sendo Os heróis Os vilões Estão sendo Os heróis Tem a cena Do Flash Que só pra provar Que foi Flash De prender O Flash Passa literalmente Como o Flash É Passou O Batman Aparece Depois some Foi muito mal construído Esse aí do filme Interessante que Pra quem não manja Muito de cinema É um bom filme Pra você explicar Como a direção Pode estragar um filme Porque na verdade A questão é essa Até o roteiro A história é muito legal O enredo é bom O vilão é bem construído Mas é É um vilão legal Um dos melhores vilões De todos os heróis Que eles falaram Desse ano sim Com certeza Mas É um problema De direção Um problema Na hora De apresentar O personagem Como apresenta O personagem Aonde cortou A cena Tudo isso Deixou a desejar Desde a Iris Caiu na minha cor Então por isso Que Espadrão Suicídio Ocupa O primeiro lugar Na nossa lista Dos piores filmes De 2016 Então é isso galera Se você gostou Desse vídeo Clica aqui embaixo Gostei Desse like maroto Ajuda a gente aí Segue a gente também Nas nossas redes sociais Pipocas Club Em todas as redes sociais E lá você vai ter Tanto de meme A informação relevante E a foto de Lúcio Vale a pena pra caramba Fotos lindas Então é isso Até a próxima semana Galera Tchau tchau Valeu Valeu